Olha, estamos voltando, estamos de volta com o nosso Tambaú Debate aqui na sua TV Tambaú, hoje recebendo o deputado federal Pedro Cunha Lima do PSDB. Olha, deixa eu agradecer já aos amigos que acessam o blog do Guto, novidade aí do Portal T5, mais um espaço aqui na Rede Tambaú de Comunicação para a gente falar da boa e velha política, falar de coisa boa, falar dos baixos dores, conversar aí sobre esse moído que acontece todos os dias, trazer informação de verdade para você, tá certo? Acessa lá o endereço aí blog.portalt5.com.br barra blog do Guto. Voltando, é conversar com o deputado federal Pedro Cunha Lima. Deputado, eu tinha falado sobre a questão da carga tributária e da segurança. Eu percebo nas entrevistas, nas conversas, enfim, que isso tem pautado muito a oposição, no seu nome e no nome também do pré-candidato Lucélio Cartacho. O que é que está incluído nesse discurso de mais forte hoje que a Paraíba vive, no seu entendimento? A segurança é dar tranquilidade às pessoas para que elas possam sair de casa. As pessoas, quem é de bem hoje, está vivendo numa prisão, porque existe uma impunidade tão grande, uma dificuldade de enfrentar a criminalidade que chega a um nível que assusta tantas pessoas que você não consegue mais sair de casa. Eu outro dia estava andando na rua, fiz um barulho com uma pessoa que estava andando na minha frente, fiz um barulho atrás, bati no negócio e a pessoa saiu correndo assustada, achando que já era mais um assalto. Então, isso é uma sensação que toma conta do nosso estado. Isso foi lá em Campina Grande? Foi aqui em João Pessoa. Foi aqui em João Pessoa. Foi aqui em João Pessoa. Mas é no estado inteiro. Campina Grande, o índice, inclusive, de homicídios é ainda maior do que aqui em João Pessoa. Inclusive, existe um desprestígio muito grande de Campina. Para você ter uma ideia, o maior São João do mundo, e é difícil de entender isso, o maior São João do mundo não tem incentivo nenhum do governo do estado, que é um patrimônio do estado inteiro, movimenta a economia do estado inteiro, ganha Campina, ganha João Pessoa, ganha o estado inteiro. E por divergência política, por perseguição política, o governador Ricardo simplesmente finge que o São João em Campina não existe. Para dar um exemplo, em Pernambuco, Caruaru, tem uma prefeita que faz uma dura oposição ao governador do estado, mas chega na hora do São João de Caruaru, o governador tem o bom senso, a maturidade política suficiente para colocar mais de 3 milhões de reais no São João de Caruaru. Então, é algo que, enfim, é difícil de acreditar que ainda exista esse tipo de tomada de decisão. Mas essa questão da segurança é investimento em policial e, na minha avaliação, também passa por uma revisão da legislação, tem que endurecer as leis. Eu apresentei uma emenda, Guto, para que quem comete um dos crimes mais bárbaros para mim, que é o crime de estupro, quem comete estupro, cumpra sua pena em regime 100% fechado. E, por incrível que pareça, não foi aprovada. Então, realmente, tem que ser uma ação em conjunto, do legislativo e investimento em policial também. O atual governo tem um desprestígio enorme com quem está na polícia, a começar do momento da aposentadoria. Praticamente, retira o direito de se aposentar. Quem está na polícia hoje e quer se aposentar, perderia quase 40% do seu salário. É muito duro, é você negar o direito de descanso que cada um conquista depois de trabalhar tantos anos. Tem os habilitados da polícia militar, pessoas que já estão formadas, fizeram concurso, estão prontas para aumentar o efetivo, botar mais policial na rua. E, por uma escolha política, o governador também não convoca os habilitados. Então, esse tema da segurança é algo que todos nós sabemos que está num momento muito difícil. Carga tributária. Quando você fala de carga tributária, a primeira associação que você tem que fazer é emprego. Esse alto índice de desemprego do nosso Estado, pessoas que querem trabalhar e não conseguem porque não existem postos de trabalho suficientes, isso é decorrência de um Estado, de um governo que está colocando mais peso em todo mundo que quer empreender, fazer um negócio. Você tem uma ideia? O Piauí, em 2017, cresceu algo em torno de 5 mil novos postos de trabalho. A Paraíba perdeu mais de 3 mil. Então, o Estado vizinho da região do Nordeste cresceu em número de empregos. Aqui, não. Então, tem alguma coisa errada nessa condução. Deputado, permita-me voltar a falar de política. O senhor há de convir que hoje, em torno da pré-candidatura de Lucélio, giram muitas especulações, muitos boatos que ele poderia, em algum momento, ser preterido. Inclusive, citam o seu nome, como poderia, em algum momento, substituir Lucélio. Fala-se muito nessa questão, o tempo todo. É 100% garantido dizer que o senhor vai estar no mesmo palanque que Lucélio Cartacho, vamos dizer, apoiando nesta sucessão? 100%, garantido. Não tem macharré nessa? Não se fala, não. Não tem macharré. Não se fala em substituição. Eu acredito que existe muita intriga da oposição de dizer que o nosso pré-candidato poderia desistir, que é um bom sinal para a gente, que estão tentando disseminar isso, porque mostra uma chapa competitiva, mostra força, mostra uma alternativa que se torna muito viável, do ponto de vista eleitoral, com essa união de administrações que precisa ter o governo do Estado, uma parceria. O governo do Estado persegue várias administrações no Estado inteiro. E o que existiu aí, de fato, é que a pré-candidatura do PSDB era do prefeito Romero. O PSDB sempre defendeu o nome do prefeito Romero. No momento em que o prefeito Romero decide ficar na prefeitura, aí se abre um espaço para novas especulações. E no PSDB, àquela altura, naquele início, o meu nome foi lembrado, para mim, é uma honra imensa. E o senhor não tem nenhum interesse, não, de disputar o governo do Estado? Aí não é interesse meu, aí faz parte de um coletivo. Claro que, para mim, seria, primeiro, uma responsabilidade enorme, mas eu tenho muito pé no chão, sabe, Guto? Tenho muita humildade de saber que estou começando, tenho muito ainda o que fazer para poder galgar, talvez, novas disputas. E estou muito focado em estar em dia com as pessoas. E o senador, Cássio, ainda tem essa vontade? Não, é pré-candidato ao Senado. E está fazendo parte dessa composição, ao lado do pré-candidato do Célio, da vice-doutora Micheline, e existe aí uma outra vaga no Senado, que muito em breve a gente vai ter o desfecho, que está chegando nessa reta final do calendário eleitoral. Nesse minutinho final aí, antes do intervalo, dos atuais pré-candidatos, das pré-candidaturas que se apresentam para o governo do Estado, se o senhor tivesse o poder pessoal de convencer apenas um deles a se juntar esse bloco de IPV e PSDB, qual seria? A unidade das oposições, talvez. É algo que a gente também procura. Então, hoje a gente tem três candidaturas, inicialmente mais de três pré-candidaturas, mas as três que mais são faladas. E aí, nas oposições, existem duas que mais se comenta também, que é a pré-candidatura de Lucélio e a pré-candidatura do senador Maranhão no campo das oposições. Foi uma tentativa de muito tempo fazer uma única candidatura. Tem a pré-candidatura também de Lígia. Então, talvez se a gente conseguisse essa unidade, é um esforço que a gente sempre tentou. Agora, se não conseguir, também não é bicho de sete cabeças, o mundo não se acaba. São mais alternativas para que o eleitor possa decidir. Intervalo. Um minutinho aqui para os comerciais e voltamos no seu Tambaú Debate. Aguarde isso.